Opa, e aí gos, eu venho aqui no começo do vídeo só pra informar pra vocês que talvez hoje só vai ter um vídeo no canal Porque eu estou com uma dor de garganta e isso me preocupa, porque eu tenho alergia a vários tipos de remédios Então eu vou estar tirando hoje, domingo, pra estar descansando pra que isso não piore Só lembrando que ontem, sábado, teve três vídeos no canal, então dá uma conferida lá se você não viu algum, beleza? Não esqueça também de deixar o like que é muito importante e de se inscrever no canal e clicar no sininho, sabe? Na notificação, que isso ajuda demais demais eu mesmo, beleza? Desculpe aí galera Ah, tá, já estou começando a ficar com medo, a Ju veio aqui e ela me deu esse celular, mas até agora ela não voltou e ela também não me atende Ah, Ju? Onde será que ela foi? Eu realmente estou ficando com medo Nossa, esse lugar é... é medonho Olha aqueles brinquedos lá, olha esses treco aqui Cara, né? Tá, os três estão aqui, paradinho, não fazendo nada Ai, que medo, deixa eu sair daqui Ahn, ok Hum, será que ela está aqui no banheiro? Mas, pera aí, a porta do banheiro está trancada? Ju, você está aí? Oi Tô entrando, tá? Ju, o que aconteceu? Eu... Eu não... Eu não consigo tirar isso aqui Eu não consigo Droga Pera, Ju, eu vou tentar chamar reforços Ai, meu Deus! Credo Eu juro que eu vi aquele brinquedo ali Ai, a porta abriu Ela fechou Ai, ai Ele está... Sai da... Meu Deus! O que aconteceu aqui? Eu não consigo ligar Droga, aqui não tem... Não tem sinal Não, 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 mas ele está ali de novo Será que foi da minha cabeça? Ai, Sky O que foi isso que aconteceu? Não, mas... Eles estão parados Eles nem respiram O que está acontecendo aqui? Alguém me... Ah! Não, 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 não Eu acabei de ver isso Não, 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 não Isso sentou Não, meu Deus do céu Ai, Jesus Cristo! Ele está com o machado Corre Sai, 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 sai Ai Meu Deus Isso aqui dá mais medo Alguém atende Alguém Não tem sinal O que eu faço? Eu não vou sair daqui Eu não vou... Não, mas a Julá está presa Eu vi um barulho de... Quando eu chamei ela que caiu alguma coisa Parece que quebrou O que eu faço? Eu tenho que ajudar ela Ai, alguém atende Por favor O que está acontecendo nesse lugar? Ela falou alguma coisa de 3 horas da manhã Um dia Mas ela não me explicou direito ainda Ai, cara O que está acontecendo aqui? Eu estou com muito medo Os brinquedos sumiram! Meu Deus O que está acontecendo nesse lugar? O que eu faço? Eu estou paralisado Eu não sei o que eu faço Ai Eu vou sair daqui Socorro Mas ninguém me escuta Ju Meu Deus Ai, eu vou entrar nesse lugar aqui Acho que aqui eu estou seguro É, aqui eu estou seguro Meu Deus Esse lugar é mais bizarro que lá fora Não, aqui não é seguro Aqui não é seguro Eu acho que eu vou sair daqui Mas Eu vou dar um pé daqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele tem um ali Calma, calma, calma Deixa eu sair correndo daqui Pera 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 Ai Meu pai amado O que que é isso? O que que está acontecendo com esse lugar? Ai, ai O que eu faço? Ai, será que eu O que eu faço? Pera, eu vou pegar esse túnel aqui Calma Vou pegar esse túnel Vou ver o que tem aqui Aqui não tem nada Meu Deus Meu Deus O que que está acontecendo com esse lugar? Ninguém atende Aqui não tem final Calma, eu vou sair daqui Vou voltar Pera Pera É um boneco ou é um corpo isso aqui? Meu Jesus amado Quem trouxe o horrível? Ah, eu vou pro banheiro É Eu vou entrar aqui no banheiro E não vai ter nada aqui Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Amado Corre Sai e entra nesse outro lugar Ah Ah Meu coração Ah Ah Pelo amor de Deus Alguém atende Ah Eu quero ir embora daqui Eu não vou sair daqui Eu não vou sair desse banheiro A Ju que me desculpa Mas eu não vou sair desse banheiro Meu Deus Meu Deus Não Isso aqui não é coisa da minha cabeça Não Eu juro que eu vi esses troços se mexer Não pode ser da minha cabeça isso É impossível ser da minha cabeça Esses troços estão se mexendo Ah 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 Meu Deus Eu não vou aguentar Eu acho que eu vou morrer aqui Já sei Vou deixar um Um recado Nesse celular Que se acontecer alguma coisa comigo Foi esses brinquedos que fizeram É Ok Será que ele está aqui ainda Vou abrir bem devagarzinho essa porta Não Ele saiu Ele saiu daqui Meu Deus Eu estou com muito medo Calma Deixa eu ver Ju Você está aqui nesse banheiro Ju Não Ela não responde Ai Não creio que eu estou sozinho aqui Agora são Ah São 4 horas da manhã Ainda Parece uma eternidade Ah Os brinquedos voltaram ali Os brinquedos voltaram aqui Será que esse troço aqui é real Não é possível Não Como Tem alguma coisa Errada acontecendo aqui Tá Eu vou embora daqui Meu Deus Ai meu Deus A luz A luz apagou A luz apagou Meu Deus O que está acontecendo Cadê os brinquedos Cadê os animatronics Cadê Meu Deus Meu Deus Onde eles estão Calma Calma Eu vou vir aqui Eu vou ficar escondidinho aqui Eu não vou olhar Meu Deus do céu O que está acontecendo nesse lugar O que está acontecendo nesse lugar Meu Meu Pai amado Não 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 Ai Eu sou um brinquedo Ai Eu sou um brinquedinho Meu pai amado Ok Será que ele foi embora Será que todos foram embora Ai Ele está ali ainda Ele está ali ainda Ai Deixa eu ver Será que todos foram embora O que está acontecendo nesse lugar Meu celular não pega Que droga Tá Deixa eu vir pra cá O que é isso Calma Ai Tem um animatronic aqui Ok Eu acho que ele não está me vendo Tá O que está acontecendo Deixa eu vir pra cá Calma Calma Inspira e vai 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 Não olha pra trás Não olha pro lado Não olha pra lugar nenhum Apenas entra aqui Calma Calma Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que está acontecendo nesse lugar O que está acontecendo nesse lugar Eu vou pegar esse outro lugar aqui Ok Ok Eu vou vir aqui Acho que não tem nada aqui Obviamente Meu santo Cristo Tem outro ali na frente O que eu faço O que eu faço Socorro Eu vou me trancar no banheiro Vai Vai Corre Corre Vou me trancar E vou ficar lá Aqui mesmo Droga 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 O que eu faço O que eu faço Já Meu telefone está tocando Alô Opa galera Se você assistiu até aqui Muito obrigado mesmo Só vou informar novamente Que talvez hoje Só vai ter um vídeo no canal Porque minha garganta está bem irritada E isso me preocupa Então vou tirar hoje Domingo Pra estar descansando Pra que isso não piore Porque pra quem não sabe Eu tenho algumas alergias A certo tipo de remédio Agora vamos fazer uma brincadeira Comenta aí Hashtag Inha Pra quem Entrar e ler os comentários Não entender nada Que está acontecendo Então vai lá Comenta aí Inha Pra tudo que é lado aí Beleza Eu acho que vai ser Bem legal essa brincadeira E também não esquece De deixar o like Que é muito importante mesmo Tá galera